Eu ouvi cantar baixinho um velhinho pobrezinho Que no fado foi um barra Eu ouvi cantar baixinho um velhinho pobrezinho Que no fado foi um barra E para aliviar a dor, com calor e com amor Adilhavam na guitarra E para aliviar a dor, com calor e com amor Adilhavam na guitarra Canta o fado, aperceito, com tal jeito que é no peito Senti grande comissão Canta o fado, aperceito, com tal jeito que é no peito Senti grande comissão E já não pude deixar de ficar para escutar daquele pobre ancião Já não pude deixar de ficar para escutar daquele pobre ancião Falou-me dos tempos e dos tão vividos e do falam horas mortas Falou-me dos conhecidos tempos e dos tão vividos e do falam horas mortas Recordou-me as patoscadas tão cantadas e faladas que havia fora de portas Recordou-me as patoscadas tão cantadas e faladas que havia fora de portas Disse a Carpí que os toureiros verdadeiros companheiros andavam sempre ao seu lado Disse a Carpí que os toureiros verdadeiros companheiros andavam sempre ao seu lado E que até na fidel guia, gente havia que sabia tocar e cantar o fado. E que até na fidel guia, gente havia que sabia tocar e cantar o fado. Hoje tenho como espelho um conselho desse venho, que mandei-me então doce voz. Hoje tenho como espelho um conselho desse venho, que mandei-me então doce voz. Cantar o fado é, se for, a não ver, porque o saber pode estar dentro de nós. Cantar o fado é, se for, a não ver, porque o saber pode estar dentro de nós.